Vem com ele, Damir Vem com ele Vaguinho, Vaguinho, Vaguinho Cadê a cinta, Rafael? É Juninho socorrendo Vaguinho Vaguinho está plantado aqui no Rio Vaguinho participando do 15º Madalena Off Road Neste Sábado 14 de maio 2016 E tem um trecho aqui De grande dificuldade Em que Vaguinho está Tentando atravessar um rio Como não conseguiu Vem Juninho e seu trator Pra colocar Vaguinho pra fora de água 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 Porque aqueles v orbiting bom entrava dentro da água Vaguinho pra fora de água Vaguinhoن pra fora de água